No último sábado, aconteceu o primeiro simpósio de raciocínio clínico-neurológico pela Liga Acadêmica de Medicina e Diagnóstica de Raciocínio Clínico da Paraíba. Os detalhes com o Jaime Assi Andrade. Vamos acompanhar os detalhes? É Abne Caetano que está comigo? Pois não, Abne Caetano. Aconteceu no último sábado o primeiro simpósio raciocínio clínico-neurológico no auditório do Sesc em Cabo Branco, onde estudantes da saúde se reuniram para discutir os avanços e desafios no raciocínio clínico-neurológico. O evento contou com neurologistas, neurocirurgiões, palestrantes e estudantes da área médica para troca de conhecimentos e experiências. O principal objetivo desse simpósio é gerar um conhecimento técnico e científico para a comunidade de acadêmicos de medicina aqui da Paraíba. Então, assim, a gente não se restringe a uma única universidade. A gente pega toda a comunidade acadêmica para debater um tema muito importante que é o raciocínio clínico-neurológico com diversos especialistas e patrocinadores. Então, assim, o foco do evento é o raciocínio clínico, é o conhecimento técnico. Porém, proporcionamos eventos e momentos neste evento de network, colaboração, camaradagem que vão fortalecer ainda mais os laços da comunidade acadêmica. Durante o evento foram abordados temas como a interpretação de exames de imagem, como ressonância magnética e tomografia computadorizada e outros temas importantes. O raciocínio clínico-neurológico, que é nosso objetivo nesse evento, organizado pela MedClin, uma língua que nasceu na Faculdade de Ciências Médicas, a AFIA, ele visa trazer a facilidade e a praticidade de tentar se raciocinar quanto a um possível diagnóstico ou doença que um paciente possa ter de maneira mais eficaz, que otimize tanto o tempo do médico quanto do paciente. Se otimizar o tempo do paciente, uma conduta adequada será posta em prática em menor tempo. Os palestrantes destacaram a complexidade crescente dos casos neurológicos e a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para garantir o melhor tratamento aos pacientes. A estudante Maria Vitória destacou a importância de ter participado do evento. Foi importante em todos os aspectos, profissionais muito renomados, como o doutor Fernando, doutor Yuri Bandeira, doutor Rodrigo Marmo, outros profissionais de outras áreas também, como marketing e empreendedorismo, que é muito bom na integralidade da formação médica. Então foi um evento incrível e só tenho elogios. E vai servir muito para o meu futuro, comitantemente para o futuro de outras pessoas que vão passar pela minha carreira médica. O simpósio também abordou questões éticas e humanísticas, ressaltando a importância da comunicação entre médico e paciente. Importante, abre um momento importante, inclusive, o nosso estado da Paraíba. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu vendo esse evento aqui, meu amigo, eu vendo esse evento realizado no Setor de Neurologia na Paraíba, me faz lembrar o grande momento que vive a saúde, os profissionais médicos do nosso estado da Paraíba. A Paraíba hoje é referência para o Brasil no que diz respeito à questão da capacidade de profissionais médicos. Nós temos aqui na Paraíba um time de médicos, inclusive nas extremidades, de um lado jovens que estão ali, nesse momento, se destacando como profissionais gabaritados no Brasil inteiro, somado à experiência de outros médicos já experientes e renomados. A junção dessas gerações faz com que a Paraíba hoje tenha aqui no nosso estado médico especialista nas diferentes áreas da profissão, nas diferentes áreas da medicina, fazendo com que o nosso estado seja destaque. Inclusive, este evento aqui é um em meio a tantos outros, em meio aos tantos eventos que são organizados, que são realizados aqui na Paraíba. Muitos eventos, a gente percebe a agenda lá do espaço cultural, dos hotéis, a agenda do centro de convenções. Quando você vai olhar, é evento voltado para o público médico. É evento voltado para com que os profissionais daqui criem esse cenário, esse ambiente de conversa, de troca de experiência, o que é muito bacana. E quem acaba ganhando com isso é o cidadão, é o paciente, quando precisa, quando busca o atendimento. Então, que grande momento vive a nossa Paraíba, com tantos profissionais médicos treinados e assim como dedicados para fazer uma boa entrega ao povo paraibano. Gente, um...